Mais de 70 milhões de seres humanos, um trágico marco que deve servir de alerta elevada a sério, notadamente nos dias de hoje, quando as mesmas circunstâncias que assolavam o mundo antes de Hitler ter chegado ao poder, estão atualmente suspensas sobre nós. A crise econômica, o desemprego, a inflação e as intrigas políticas são fatores perigosos que devem ser tratados com a maior seriedade, pois suas consequências são imprevisíveis. Só o fato de surgimento de grupos radicais aqui no Brasil, que investem fisicamente contra nordestinos negros e judeus, querendo ainda dividir o Brasil, são preocupantes. Caso não contidos a tempo, constituem um caminho aberto para uma anarquia e desordem, como aconteceu na Alemanha na década de 20. Portanto, o episódio como ocorrido recentemente na Holanda, quando mais que 200 pessoas assistiram, indiferentes ao afogamento de uma menina marroquina, a agressão física contra estrangeiros na Alemanha, ou as investidas dos carregas skinheads no Brasil, como ocorreu pouco tempo atrás em Santo André, São Paulo, que culminou com a morte de um rapaz por causa da sua cor, esfacamento de outro, me deixou revoltado e preocupado. revoltado pelo fato em si, é preocupado com o futuro. Apesar de ser ciente que o povo brasileiro repudia qualquer ato de violência e discriminação, não podemos esquecer que os alemães, antes de Hitler assumir, eram considerados os mais civilizados povos do mundo. A matança das crianças na Candelária, a chacina dos zianomanes em Rolaima, demonstra o crescimento da violência em nosso país, que não deve e não pode ficar impune. Cabe a nós preservar a nossa imagem, como sempre foi, de uma nação pacífica e um povo bondoso. As atuais divulgações procedentes do Rio Grande do Sul, que desmentem as atrocidades nazistas e glorificam Hitler, profanam não somente as vítimas do nazismo, mas também todos os soldados aliados, que tombaram na Europa durante a Segunda Guerra Mundial. É uma profanação, a memória dos nossos pracinhas, que deixaram suas vidas na longínqua Itália, na luta contra o nazifascismo. A impunidade dos seus atores, a livre circulação destas publicações, acobertos pela Constituição que proíbe a censura prévia, é uma afronta à liberdade de expressão. Um paradoxo que choca os princípios democráticos. A proibição da censura, explorada por ultra-radicais, está de fato contribuindo para a violação dos mesmos princípios através do incentivo da discriminação e preconceitos. Portanto, da mesma maneira como ocorreu na Segunda Guerra Mundial, quando todas as nações livres reuniram-se na luta contra a ira nazista, também devemos juntar-se para conter o crescimento do neonazismo. Para que nos sejamos acusados no futuro, pela omissão e para que os nossos filhos e filhos dos nossos filhos possam desfrutar em liberdade e com dignidade os princípios democráticos que asseguram a igualdade dos homens, independente de raça, credo ou por. Nesta oportunidade, quero agradecer a estes natalenses que estão ao meu lado na luta em prol da paz e pacífica conveniência entre todos os povos de raças, entre todos os brasileiros estes, descendentes de judeus, cujos antepassados fugindo da Inquisição radicaram-se no Brasil, citarei os que, apesar de terem se passado cinco séculos, não perderam a fé herdada dos seus artes estrais, entre estes, Eder Maros, Ivan Pereira, Joaquim Galvão e João Medeiros. Não podia deixar de mencionar meus amigos Júlio Gabriel e Coronel José Fontes, como também não podia deixar de compartilhar a esta homenagem com uma figura extraordinária que está sempre ao meu lado, cujo estímulo me deu forças para empenhar-se no meu trabalho, pois a minha esposa Miriam deviu não somente a minha felicidade, mas também o meu sucesso. Para finalizar, desejo que Deus abençoe este maravilhoso povo brasileiro e tenho fé que, como esforço comum, no futuro próximo, superaremos todas as dificuldades, tornando-se o Brasil, com seus recursos inesgotáveis, uma das maiores potências mundais e servir ao mundo como exemplo de tolerância, amor e solidariedade humana tão distante na época atual. Obrigado à cidade de Natal. Obrigado, Brasil. Aplausos 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 Aplausos